Ainda falando em saúde, vamos agora ao nosso Tira a Dúvidas sobre a Covid-19, um quadro diário em que o médico Luiz Carlos Coelho, secretário municipal de saúde, esclarece as principais dúvidas sobre o novo coronavírus. Hoje, ele fala a respeito de protocolos e exames, e também acerca da utilidade do lisoforme para a desinfecção de ambientes. Os exames, a gente vem avançando muito na questão dos exames. O que a gente tem de novidade é o PCR feito através da saliva, que tem uma correspondência de sensibilidade e de especificidade, igual o RT-PCR, que é colhido daquele suave da narina e da garganta. Então, através do exame da saliva, nos próximos dias, a gente já vai estar com ele disponível aqui. É o que o Estado de Minas Gerais vai estar disponibilizando. Em alguns casos, a gente continuará fazendo o RT-PCR, que é o do suave. E a gente tem alguns exames sorológicos. Nós temos um teste rápido de antígeno, que passa a ser também uma arma a mais, com mais facilidade, de resultado mais rápido. E a gente tem o teste rápido, que vem sendo feito, que é feito a partir do 14º dia, a contar do dia que iniciou os sinais e sintomas. Por enquanto, nós não temos nem protocolo e nem um exame que se preste para a testagem de massa. Existe alguma novidade a respeito do remédio Lisoform? Lisoform é um saneante, é igual, a gente tem usado vários tipos de saneante, seja de ambiente, de superfícies. Então, ele é um saneante que a gente usa muito, no serviço de saúde também. E que a população geral está começando a ter acesso também aos produtos que a gente vem usando no serviço de saúde. O quadro Tira Dúvidas da Covid-19 volta amanhã. Acompanhe as edições do Jornal Cidade e fique por dentro das principais informações sobre o novo coronavírus e a situação da pandemia em nosso município.